Você conhece gente que trabalha, 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 trabalha tanto, 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 tanto que leva o próprio trabalho pra casa? Hoje, o trabalho tá ligado a estresse, não é verdade? O cara levanta cedo, fica no escritório até 10 da noite, mil problemas pra resolver, e ele vai pra casa dormir. E aqueles mil problemas ficam pulando na mente dele, atormentando a cabeça dele. E ele não tem tempo de comunhão com a esposa, com o marido, com os filhos. Ele deita e vira pra lá, vira pra cá, rola pra lá, rola pra cá. Tem espinho no colchão, tem pedra no travesseiro. Passa a noite sem dormir, desesperado, preocupado, ansioso, angustiado. Ele tá produzindo, 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 mas debaixo de uma pressão enorme, de uma cobrança enorme, o mercado não espera, o mercado cobra, o mercado cobra, o mercado cobra. E o cara fica desesperado, e não curte a vida, e não usufrui, o fruto do seu trabalho. Ele não leva nada, ele deixa tudo. E pra ganhar o que ele tem, ele nem consegue dormir de noite. Eu sei que essas coisas podem não acontecer com vocês. Mas acontece de vez em quando com alguém por aí.